Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, juntando o lootzinho aqui pra gente raidar, né galera? Lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então corre lá e já assiste. Bem, como no vídeo de ontem, galera, eu falei pra vocês que eu ia postar hoje ou amanhã um vídeo aí, galera, de cinematográfico do Project Evo, né? E é isso mesmo, galera. O vídeo já tá quase pronto, tá? Tá sendo gravado agora. E eu vou postar pra vocês amanhã na parte da noite, tá galera? Então amanhã, 7 horas da noite, vai ter o vídeo aí de Project Evo, tropa. Vai ser uma série de vídeos, tá galera? Vai ser uma série do servidor do início ao fim. Só que essa série, galera, não é uma série qualquer. Vai ser uma história espetacular contada pra vocês através de uma série de vídeos, tá bom, tropa? Então já se inscreve no canal também. Se você não é inscrito, deixa seu like no vídeo platinovico e comenta no vídeo também. E amanhã, na parte da noite, eu vou postar o vídeo pra vocês, tá galera? Então amanhã, 7 horas da noite, espero todos vocês aqui no canal, tá bom? Pra assistir esse vídeo magnífico. Ah, bamba! Vou te gastar o lootzinho, né, galera? O servidor já vai... Daqui a pouco dá uma hora da tarde, começa o outro servidor lá. Infelizmente agora, né, galera, Last Slam tá desse jeito. Agora você só consegue jogar no primeiro dia. No segundo dia já não presta mais. Ah, bamba! Tá se gastar. A gente ia morrer na bomba aqui. Toma, morreu com a bosta. Que isso, Pratino? Usa o rever. Isso! Usa o rever pra essa bosta. Pratino respeitou, Alfa, bem. Eu sabia que você ia usar a reviver, Pratinovski. Eu sabia. Eu tava só esperando, Tropa. Ai, perdeu o SMG ainda. Meu Deus do céu. Não tá vendo, Pratino? Se você não tiver upado aquela porcaria daquele talento lá de você levantar quando você tá caído e levantar com 50% de defesa, não adianta você usar a reviver não, Pratinovski. Não adianta. É só o loot jogado fora. Opa, tem... É... Forja aqui, ó. Vou gastar loot aqui, Tropa. Eu sou doido, vou gastar loot nessa base. Ai, foi. Ah, bando. Boa, explodiu-se. Meto ele pra quebrar essas forjas tudo. Ah, prejuízo! É, aqui não tem... Bomba, não tem loot nas forjas não, Tropa. Mas ele vai colocar loot aqui, viu? É porque eu ridei antes, Tropa. Mas ele ia colocar. Só não colocou ainda, acho que porque tá de pedra aqui, ó. Vou dar um prejuízo pra ele, né? Ele vai ter que farmar combustível de novo pra poder fazer Sporja, né? Peraí que esse cara aqui deve ser bem... Deve estar jogando em dois ou três aí. Ele deve estar bem focado, né, Tropa? Então pra eles deve ter bastante combustível lá na base. Não vai faltar combustível, não. É, Platinho desgraçado. Tome! Tome, Tramontina, bem. Tome, tra... Oxi! Olha, Platinho parece que tá invisível, Tropa. O Facão tá passando por dentro dele, ó. Agora eu errei, mas antes tinha que passar por dentro. Aí, agora você vai ficar sem desgraçado. Bom, galera. Como vocês viram no vídeo de ontem também aqui... É... Essa basezinha aqui, Tropa. Eu falei pra vocês no vídeo de ontem, né? Platinho, se você tá assistindo esse vídeo, eu vou ridear a sua base depois. E o Platinho não quis ouvir, né, Tropa? Ou ele não é inscrito no canal, Platinho. Ou ele não acreditou que o Alpha ia ridear ele. Ou ele não é inscrito no canal, né, Tropa? E se você não é inscrito, Platinho, ó. As que já falei, se inscreve no canal, Platinho. Porque você pode tá correndo perigo. Você pode tá no mesmo servidor que o Alpha, bem. Você pode tá farmando à toa. Sem... Escravo do Alpha, bem. Escravo de... Farmar do Gatão do... Ah, mano. No vídeo de ontem eu ainda falei, ó. Platinho, se você não upar essa fundação aqui, eu vou voltar aqui depois. Eu vou cortar o vídeo. E depois eu vou voltar aqui no servidor e vou ridear a sua base. Arame. E foi um item feito, né, Tropa? Não assistiu o vídeo do Alpha, tá aí, ó. Tomou o prejuízo. Tomou ele o famoso. Vai acordar na praia agora. Porque eu avisei que eu ia voltar aqui e ia postar o vídeo pra vocês. Depois de meia hora, mais ou menos, eu ia entrar no servidor de novo. Se essa base ainda estivesse aqui, do mesmo jeito, ele não tivesse upado a fundação e ia acordar na praia, né, Tropa? Eu ia vir aqui e ridear a fundação. E olha lá, ó. Ele upou a fundação de pé, só que eu upou a outra, não tava bancada, né? Ou seja, pra ele a bancada é mais importante do que o gabinete, né, Tropa? Aí perto do gabinete eu ia pra base inteira. Não adianta, Platinho. Ah, acordou na praia. Bom, vou juntar todo o loot aqui, galera. Vou colocar num... Dois baúzinhos. E depois eu volto aqui, eu mostro pra vocês o loot. Porque agora tá de noite, aí na hora que amanhecer eu mostro pra vocês o loot da base, tá bom? Vou juntar todo esse loot aqui, então. Solpar aqui, né, pra não acordar na praia também, Tropa? Não ganhar uma passagem diretamente pra praia. Olha, as fortes aí que tem um pouquinho de loot, viu, Tropa? Bom, galera, como eu tinha falado pra vocês também, né, Tropa? Eu tô fazendo essa série aí de Project A para vocês, tá, Tropa? Vai ser uma história que eu vou contar pra vocês aí de um soldado veterano de guerra. Porém, essa história, Tropa, desse personagem, eu vou contar pra vocês através de uma série, tá? Uma série de vídeos. Bom, Tropa, eu já levei o loot todo lá pra base, tá? Eu mostrei pra vocês o vídeo ali antes. Levei o loot todo pra base, agora eu voltei aqui só pra poder whipar a base mesmo, tá? Infelizmente, acabou ficando de noite de novo, né, Tropa? Mas é isso, né, galera? Eu vou ficar esperando toda hora amanhecer esse jogo que nós estamos lascados, né? Vamos voltar lá agora, vamos perturbar um pouquinho mais aquela base aqui de platina, Tropa. Tô com umas bombinhas aqui já, ó. Parece que eles estão off agora aqui, galera. Eles zuparam já a parte de fora. Só que eu vou lá, né, Tropa? Tenho que gastar loot. Tô com 215 bombas na minha base. E eu vou gastar essas bombas na base deles, Tropa. Se eles ficarem online, galera, na hora que eu tô raidando aqui, provavelmente vai aparecer notificação pra eles, né? Porque esses platinhos estão com o cara que eles deixam a notificação ligada. Então, na hora que eu começar a raidar aqui, uma meia hora, mais ou menos, depois. Ou três dias depois, vão receber a notificação. Porque... Aqui, ó. Comecei a raidar agora, né, galera? Ainda não quebrou nada. Mas, provavelmente, na hora que eu quebrar a primeira coisa aqui, ó, eles devem estar com a notificação ativada do Last Land. Ah, bama! Então, pode ser que daqui uns quatro ou cinco dias, eles vão receber a notificação de raid, né, Tropa? E vão correr e entrar no servidor. Bom, não sei se o servidor ainda vai existir. Mas, enfim. Eles vão entrar no servidor, né, Tropa? Depois receber a notificação. Depois de uns sete, oito dias, mais ou menos. E aí, pode ser que eles consigam ainda me dar um counter-hide, né, Tropa? Pode ser num sonho, né, velho? Corre, acelera, acelera. Deita, platina, desgraçado. Bom, ainda não morri. Pior que podia ter morrido na bomba. Agora tem que ir andando lá pra base. Se eu dar liberação agora, depois eu voltar, tem que dar liberação de novo. Fica com o tempo, né, Tropa? Bom, galera. Voltei aqui na base, ó. Fabriquei mais um pouco de bomba. Eu vou logar na minha outra conta aqui agora. Deixar fabricando pó. Eu tenho que pegar o luxo da Forja aqui. O problema é que eu uso o senha aleatória na base, né, Tropa? Daí eu não tenho que mudar a senha tudo da base quando eu vou doar a base pra alguém. Ou quando eu vou logar com a minha outra conta. Aí eu tenho que ficar colocando senha de porta por porta, né, Tropa? Baú mesmo, eu nem uso mais senha, galera. E como eu uso as duas contas, uma eu sempre uso pra ficar fabricando pó, né? Eu sempre tô jogando agora só o servidor aí no primeiro e segundo dia, né, Tropa? No máximo. Igual eu tava fazendo antes, né, Tropa? E apesar que pra quem grava conteúdo agora, até mesmo no primeiro e segundo dia, tá horrível de jogar, né, Tropa? Pelo menos pra quem joga solo, né, galera? Tá horrível de jogar, né, Tropa? Esse negócio dessas duas travadas aí. Meu Deus do céu. Sem falar de cavalo, né, Tropa? A doze travada não é problema. Porque todo mundo tem a doze travada. Olha essa porcaria desse cavalo aí, né, Tropa? Todo bugado. Já tem dez meses. Bom, tá falando enquanto a bomba tava explodindo, né, Tropa? Não dá pra escutar nada. Mas, enfim. A doze todo mundo tem, né, galera? Então isso não é problema nenhum. O problema é o bug desse cavalo, né, Tropa? Esse cavalo inútil. Já tem dez anos, tem cinco. Esse bug desse cavalo já tá em muito tempo, né, Tropa? E pelo jeito que não tá com cara que vão arrumar, né, galera? Eles estão mais preocupados em lançar skin feminina, né, Tropa? Eu nunca vi tanta skin feminina igual no Lestland, Tropa. Esse é o dono desse Lestland? Eu não sei não, viu, galera? Ah, bamba! Eu não sei o que ele pensa da vida. Mas uma coisa eu tenho certeza absoluta. Se não dá, é pressa, né, Ben? Porque não tem lógica. É igual os patina comprando skin feminina também, né, Tropa? E faz, né, não faz isso, né, Tropa? Não bate aí, né? As pontas não batem bem. O platina usa brinco e fala que é brinco masculino. Aí esses platininhos que usam brinco e falam que é brinco masculino... Ah, bã! Faz desculpa deles pra usar brinco e falam que é brinco masculino, né, Tropa? Aí você pode, se você tiver com uma mochila, alguma coisa, você pode olhar dentro da mochila e vai ter um negócio de borracha lá dentro. Aí você pergunta, o que é isso aqui, Platina? Ah, não, esse aí também é masculino. Platina! Nada com, né, Tropa? Brincadeiras à parte aí, né? Eu cuido só da minha vida, né, Ben? A vida dos outros que se danem pra lá. Cada um cuida da sua vida e assim todos vivem felizes para sempre, não é mesmo? E você, Platinóvis, já comprou sua skin feminina hoje, Ben? E arrumou a desculpinha que não tem skin masculina? Platina, você é criativo, Platinóvis, cara, Ben? Eu tenho que assumir, Platinóvis. Parar de ficar arrumando desculpa, Ben. Eu já falei pra você, Platina. Chega de desculpa, Platina. Não comece a arrumar a solução pra sua vida, Ben. Platinóvis. Ah, vamos! Cuidado que explode, viu? É, demorou um pouquinho pra explodir, viu, galera? Ainda tem cento e... Eu acho que 116 bombas lá na base, galera. Só que eu não... Acho que eu não vou nem terminar de raidar essa base aqui, não, galera. Tem uma outra parede ali, ó. E ela... Eu coloquei a bomba no meio, só que bugou, né, Tropa? Aí vou usar, acho que mais umas 60 ou 50 bombas a óleo ainda. E eu não vou nem raidar aquilo ali, não, galera. Apesar que se eu raidar, dá pra pegar mais forja, né? Essas forja aqui falando isso, depois eu vou quebrar elas, viu, Tropa? Eu não vou quebrar agora, que pode não dar tempo, né, Tropa? Pode ser que os caras log aí no jogo. Então eu vou pegar esse loot, vou levar tudo pra base. Depois eu volto aqui só pra quebrar as forja, ó. Deu um pouquinho de loot. Opa! Boa, Platina. Muito obrigado pelo loot, Ben. Cadê? Eu tinha visto... Antes ele tava com roupa de ferro. Deixa eu fabricar a pólvora. Ele já guarda aqui no cofre, né, Tropa? Aí se ele deslogar e me matar, pode ser que ele não consiga pegar o loot. Pelo menos, né? Pronto, aí a pólvora vai fabricando e já vai ficando direto no cofre. Platina. Ah, pólvorazinho no cofre, Ben. Opa! Seringa, vou levar tudo embora. Esses bandagens... Aqui, ó. Roupa de ferro, eu falei, ó. Roupa completa? Ah, não. Falta o peitoral só. É, faltou o peitoral. Tem capacete, perneira e bota. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Opa! Dois, quatro... Seis... Doze... Quatorze... Quatorze caras de sulfuro troca. Quatorze e pouquinho, né? Opa! Duzentos e dois de steel pra queimar. Boa! Seis ferro e depois eu vou pegar, galera. Eu vou mostrar pra vocês uma estratégia. Mas aqui tem cadeado, eu vou ter que quebrar. Será que é o loot de raid? Ah, é pedra e... Ah, pedra e madeira só. Que porcaria. Bom, vou fazer uma estratégia aqui, galera. Vou mostrar pra vocês, ó. Pra quem joga solo, principalmente, né? A mochila sempre esvazia, enche muito rápido, né, Platinovski. Pega madeira e coloca pra fabricar fogueirinha, tá? Dá pra fabricar machado de pedra usando pedra e madeira. Eu ocupo menos espaço ainda. Libera mais espaço ainda, né? Quer dizer... O problema, Platinovski, é que pra fazer machado de pedra, usa muito pouca pedra. Ou seja, você vai usar... Os quadradinhos vão ficar 999 nos quadradinhos e já vai usar outro quadradinho. Então você vai usar muita coisa aí pra... Você vai usar praticamente todo o espaço que você consegue deixar travado o loot. E vai ficar com praticamente a mochila cheia, né, Platinovski. Então não vai adiantar muita coisa. Vai ficar muita pedra. Então é melhor você pegar as madeiras e transformar ela tudo em fogueirinha, tá? Coloca tudo pra fabricar a fogueirinha. Sempre coloca alguma coisa na frente pra fabricar antes, tá? Senão ela vai ficar enchendo a mochila. Coloca, por exemplo, pólvora, combustível, né? Você pega do gabinete também, coloca pra fabricar ali o combustível com a gordura e o pano. E principalmente o combustível é melhor ainda, porque demora muito tempo, tá? Pra poder terminar de fabricar. E às vezes dá tempo de você chegar na base tranquilamente, tá bom? Não dá mais pra você ficar dando liberação com o loot travado, né? Que é fabricando. Que já tiraram esse bug de novo, tá, troca? Então você tem que levar pra base de qualquer jeito. E é sempre bom essa base aqui, como eu falei pra vocês, né? Eu vim raidar ela usando muito loot, muito as moma. Por quê? Porque ela fica perto da minha base. Então eu pego o loot aqui e já vou pra minha base ali correndo. Opa! Platino logou, tropa, logou. Tome. Troca, China. Platin. É o Torres. O Torres de Eiffel. Platin. Oxi. A Platinense, mas esse é ligeiro, viu, tropa? Acho que tem uma cama aqui do lado. Bom, o loot eu já levei pra base. Ó, tem outra cama aqui também. Acho que essa cama é do outro. Ó, o... Oxi, o que aconteceu aqui, tropa? Bom, Platinense, se você não entendeu, muito menos eu. Bom, galera, mas é isso. O vídeo continua amanhã. Se inscreve no canal. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.